O projeto Amigo de Valor realiza diversas atividades em diferentes instituições aqui no município. E no SER, Centro Educacional de Rolim de Moura, os recursos do programa foram direcionados para disponibilizar aulas de natação para os alunos. Lá a natação não é só para crianças e adolescentes na faixa etária normal que nós conhecemos, na faixa etária típica. Lá é para crianças, adolescentes e os adultos que têm idade mental menor que a normal. Lá tem as pessoas que têm DM ou que têm uma outra deficiência e também vão participar. Como vocês vão ver, as imagens estão todos de vento em poupa, gostando muito das atividades. Eles vão desenvolver essa atividade por 10 meses, eles vão ter acompanhamento da monitora por 10 meses. Saber que a gente está disponibilizando desse recurso que não é do Santander. O Santander, ele media, ele faz com que esse recurso chegue até nós, o que é muito gratificante. A gente deixar um agradecimento para o Santander, um agradecimento pessoal do Conselho da Infância e do Adolescente, que puderam cuidar dos trâmites legais para que esse recurso viesse para Rolim de Moura. Como eles precisam exercitar, por causa da questão motora, que tem muitos deles que têm deficiência física, precisa exercitar, então é com esse aspecto que está acontecendo lá a natação. Então, todos eles podem, inclusive tem alguns que têm, por causa da deficiência, têm receio, têm medo, têm ressalva de ir para a água. Então, a tutora está fazendo isso com, ela é fisioterapeuta também, ela está fazendo isso com muito cuidado, para que eles percam o medo, vão para a água, se exercitem, brinquem. Não é assim para formar campeão de natação, é campeão da vida, do dia a dia. Exatamente, tornar-os mais autônomos para tudo, para a caminhada, para os exercícios. Esse recurso a gente tem um ano, 12 meses para executá-lo. Então, o SER, que é o que tem um período maior de atividade, então eles já iniciaram. Mas também a pastoral, daqui uns dias a gente dá notícias da pastoral, com imagens também do que está acontecendo por lá. O nosso provavelmente vai começar em abril, nossas danças, nosso projeto de dança. E a Preparate também, daqui a pouco já foram comprados os instrumentos, daqui a pouquinho já vai começar também as aulas de música. Então, vai ser muito bom. Vamos ter em todo o segmento, tem uma parte para a gente investir no futebol, que a gente só vai oferecer os materiais, os materiais para uma equipe de futebol aqui da cidade. A gente não viu ainda quem, mas a gente vai ver. Então, assim, é para cultura, lazer, vão ter ruas de lazer, vão ter gincana.